Muito boa noite a todos. Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Dr. Miguel Albuquerque. Sr. Presidente da Comissão Política Nacional, Dr. Luís Montenegro, e muito obrigada pela sua resiliência e respeito que tem até estar aos fins dos trabalhos, que é um exemplo para todos os delegados aqui presentes. Restantes membros dos órgãos nacionais do PSD, Srs. Delegados, Participantes, Convidados e Observadoras, Minhas Senhoras e Meus Senhores. A intervenção que aqui venho fazer dá continuidade a várias outras que eu já realizei ao longo dos últimos congressos do nosso partido. Acredito que ao sermos eleitos delegados ao Congresso pelos votos dos militantes, das nossas estruturas locais, temos o dever de participar ativamente e de dar o nosso humilde contributo para o fortalecimento e crescimento do nosso partido. Trabalho na região do Algarve, mas resido na freguesia de Rio Mau, no Conselho de Penafiel. Esta situação permite-me estar em contacto próximo com realidades diversas, de norte a sul do país. Todas as semanas, no meu dia a dia, interajo com muitas pessoas. Apesar de ser um ritmo alucinante, confesso que aprecio este envolvimento. A maioria das pessoas com quem contacto sabe que sou militante do PSD e que me interesso pela vida política. É por isso comum ser abordado com questões sobre os temas que dominam a agenda política. Tal como o nosso líder Luís Montenegro referiu, eu também sinto que o país está a acompanhar o governo. As pessoas estão positivamente surpreendidas e aguardam com expectativa a concretização dos projetos e medidas que têm sido anunciadas. Sinto orgulho nos nossos governantes e no caminho que trilhámos para chegar ao governo do país, um esforço que sem dúvida está a valer a pena. Contudo, não podemos facilitar. Temos de continuar cada vez mais fortes, mais mobilizados e resilientes. Sabemos que estamos apenas no início, mas já ouvimos e vimos situações que não nos devem afetar nem desmobilizar. O processo que conduziu à apresentação da proposta de Orçamento de Estado para 2025 foi por parte do governo exemplar em todos os níveis. Conquistámos respeito e reconhecimento público pelo esforço de alcançarmos uma ampla viabilização do documento. Porém, caros companheiros e companheiras, após todo o trabalho que realizámos, para nos aproximarmos das propostas de quem pensa de forma diferente, devemos agora ser firmes e determinados no rumo que acreditámos, ser o melhor para o bem comum. O nosso governo deve ser responsável e consciente das condições que o eleitorado nos conferiu para governar. Mas que fique bem claro, as eleições foram ganhas pela Aliança Democrática e, por isso, cabe ao governo liderado pelo Dr. Luís Montenegro conduzir as políticas para o nosso país. Estou otimista, muito otimista. Temos de manter a determinação e a força para enfrentar o que for necessário. Os desafios que surgirem não nos devem intimidar. Estamos preparados. Caros companheiros e companheiras, não pretendo falar sobre temas que não domino. Não quero deixar aqui o meu contributo humilde e a minha disponibilidade para ajudar no fortalecimento e mobilização do nosso partido. Devemos estar cientes que o caminho à nossa frente não será fácil, mas acredito que, unidos em torno do nosso líder Luís Montenegro, continuaremos alcançar muitos e renovados sucessos. Pelas portuguesas e pelos portugueses, viva o PSD e, como o slogan do nosso partido diz, viva Portugal, Portugal no bom caminho. Muito bem, obrigado.